É só lendo de verdade que a gente pode roubar, roubar aqui entre aspas, aquelas técnicas para a nossa escrita E esse ler trata-se de entender os mecanismos utilizados pelo escritor Não é o ler por ler, tá? E talvez roubar seja uma palavra forte, né? Porém é exatamente isso que os artistas fazem Eles roubam conceitos, eles adaptam conceitos e os modificam Isso não quer dizer plágio É porque a gente não começa a criar desde o zero A gente conhece novos conceitos, isso abre novas janelas na nossa mente E a partir desses pontos a gente conecta com outras coisas e a gente gera coisas novas Até um livro com o título Roube como um artista, do Austin Kleon Eu não li esse livro, portanto não sei se é bom ou não é Então, para você desenvolver uma atitude de alguém que é escritor Você precisa ler como um escritor Essa é a primeira atitude